Olá a todos, hoje vamos mergulhar na emocionante história de Paulo Sérgio Júnior, um artista que deixou sua marca indelével na música brasileira. No final deste vídeo, revelaremos detalhes sobre seu último dia e sua batalha contra a esclerose múltipla. Paulo Sérgio, um ícone da música brasileira, compôs a emocionante canção Meu Filho Deus que lhe proteja, em homenagem ao nascimento de seu filho, Paulo Sérgio Júnior. Nascido em 23 de maio de 1974, Paulo Sérgio Júnior era o único filho do casamento de Paulo Sérgio com Raquel Telles. Seu pai já tinha duas filhas de um relacionamento anterior, Paula Mara e Jaqueline. A morte de Paulo Sérgio em 1980, quando Paulo Sérgio Júnior tinha apenas 6 anos, foi um golpe devastador. O jovem encontrou consolo na mágica, tornando-se um mágico talentoso. Em 1984, aos 10 anos, ele gravou a primeira canção, uma releitura do sucesso de seu pai e Eu Queria, uma mensagem pacifista vista pelos olhos de uma criança. A canção Quero Ver Você Feliz, composta por Paulo Sérgio para celebrar o nascimento de seu filho, tornou-se um sucesso estrondoso em 1987. Este álbum vendeu mais de 2 milhões de cópias, consolidando o legado musical da família. Infelizmente, Paulo Sérgio Júnior faleceu em 26 de novembro de 2016, aos 42 anos, devido a complicações da esclerose múltipla. Ele não deixou filhos, mas sua memória permanece viva através de sua música e sua arte mágica. Já conhecia a história de Paulo Sérgio Júnior? Compartilhe nos comentários.